Fala pessoas, bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reagir, comentar e tentar analisar três raps lá no canal dos 7 minutos que foram postados aí nesse último drop, né? O primeiro rap que eu vou estar reagindo é o rap O Mundo Vai Saber Meu Nome, né? Que é... eu acho que acredito que faz referência sobre o Manruá. Manruá, meu Deus. Manruá não, é sobre a web novel também. Não, mas é sobre o mangá. Não, não é o mangá. Sobre a história que o Lucas fez, tá? E o segundo rap que eu vou estar reagindo é o rap Outro Planeta que vai ter participações do Mega Rap, do D4, alguma coisa assim. Eu sei que esses raps aí tem participação. E o outro rap que eu vou estar reagindo é o rap do Neji vs Rock Lee que vai ser cantado pelo Pablo Matheus e Pedro Alves, tá certo? Então, lembrando que os links originários vão estar aí embaixo na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os meus de vocês. Ativa o sininho pra sempre que eu passar o vídeo de vocês serem notificados. Os outros raps do Drop e dos 7 minutos sairão aqui no canal. Inclusive o rap do Takemichi, Mike, Draken já saiu. Do Coringa também. E o Ita... o Itachi, o Tia, meu Deus. O Tia e o Xeringã sairá depois, tá certo? É, então... é isso, tá? É... vai ser no mesmo formato de sempre, onde eu vou acompanhar o vídeo, vou assistir, vou comentar algumas coisas. Depois no final do vídeo eu vou dar uma opinião mais sensata, mais concreta em relação à mixagem, beat, música, letra e várias outras coisas. Não sou especialista em músicas, mas eu tento, tá certo? Então, lembrando que o link aí embaixo na descrição é o link do grupo lá do WhatsApp. Sim, o canal tem um grupo no WhatsApp, tá meio parado, mas tá lá. Esse é lá pra você animar. Sempre que eu passo um vídeo novo eu mando o link lá, sempre que eu posto alguma coisa. Sabe, a gente conversa lá de vez em quando, mas a gente conversa, tá certo? Então, sem mais enrolação... Ah, e eu também reajo no rap de Kurami do Minato. Kurami do Minato, não, meu Deus. Kurami e Naruto que ficou lindo, tá certo? Não tem mangá não, mas tudo bem. É o Webtoon. Inclusive tem um vídeo falando aqui da primeira parte, tá? Não trouxe as outras porque não deu visualização. E esse é um 7MZ Records. Na verdade, esses três são 7MZ Records. A produção tá bonita, né? Nossa, esse vídeo, hein? Então é a história. E aí, como é que é um 7MZ Records? Eu só volto pra casa quando eu tiver cumprindo minha promessa. Uh, uh, uh. Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme. Nunca mais vamos sentir fome. Porque o mundo vai, porque o mundo vai saber meu nome. Galáxia. Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme. Nunca mais vamos sentir fome. Tá meio tão difícil que tem. Porque eu não vou saber meu nome. Um beat diferente, uma pegada diferente, mas muito legal. Ai, meu Deus. Super-herói. O que eu te disse? No meu vocabulário, a palavra impossível não existir. O céu não é o limite. Tem um sonho, um mundo, um vídeo. Pra acordar toda essa sítio. Mas eles não te ouvem grite. Olha. Até acaba a sua voz. E eles entenderem que é meu derói. O que eu tô vendo? É 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 o que eu tô vendo? Tá bom? É o que eu tô vendo? Vai começar a jornada. Não tem quem nos impeça. E eu só volto pra casa quando eu tiver cumprindo minha promessa. Uh, uh, uh. Eu prometo que essa é a última noite que a gente não dorme. Nunca mais vamos sentir fome. Porque o mundo vai. Porque o mundo vai saber meu nome. Eu prometo que essa é a última noite. Gosto muito quando o Lucas e o Gabriel fazem música em conjunto. Fica muito combinado. Nunca mais vamos sentir fome. Porque o mundo vai. Porque o mundo vai saber meu nome. Bom, ficou bom, eu gostei, né? Foi um beat bem diferenciado, né? Só que até interessante Acho que em algumas partes não combinou tanto Com o jeito que eles estavam cantando, né? Porque tava fazendo referência a algumas coisas Um pouco mais trígidas e tal, a superação Então eu acho que na minha opinião, na minha concepção O beat não combinou tanto, né? Mas pra mostrar que, sei lá, pra ser hypante Nostálgico, qualquer outra coisa Esse beat foi inserido e colocado aí Então deve ter um motivo Então tudo bem, beleza, nada a reclamar Mixer, na minha opinião, também não tem nada pra reclamar Dizimaster, na minha opinião, também tá boa Sobre a letra, sei lá, foi um resuminho Um pedacinho da história A apresentação do Manguá, do Manguá, sei lá Ou tipo, pra poder finalizar, né? Tipo, teve um rap falando do primeiro Teve um mini rap deles, né? Quando eles lançaram a primeira parte desse drop, né? O primeiro pack, é, pack eu acho que é uma parte desse drop E aí, agora pra finalizar Eles colocaram outra, né? Então, talvez deve ser alguma coisa assim, né? Pra isso que eles fizeram isso Porque ficou bem curtinho Sei lá, resumiu bem a historinha e tal E eu gosto muito quando o Lucas e o Gabriel cantam Porque eles se completam, sabe? Eu acho isso muito legal É... E a arte ficou muito bonita Tambinei eu também É um sete anos e recordes, mas... Não entendi Talvez eles podem estar fazendo referência sobre eles mesmos, né? Talvez, sei lá Enfim, não sei Não vou parar pra refletir muito nisso, não Porque é sete anos e recordes A gente vai saber o que eles estavam pensando quando eles produziram Mas eu tenho que curtir Não curtir, 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 curtir Se não, eu não curti, tá? E agora o próximo rap que eu vou estar reagindo deles É o rap do Outro Planeta Que eu acho que esse tem participação do Emega Rap Do DK4 Alguma coisa assim Não sei, eu acho Na verdade eu nem vi a ficha técnica, gente Pedro Quali, aliás Então... É, Emega Rap, Gabriel Rodrigues e Pedro Quali Pelo que eu sei, esse rap ele foi meio que feito no improviso No outro estúdio, tá? Então a Mix e Master parece que não foram muito bem aprofundadas Não foi o que eu que fez E o Beat também não foi o que eu que fez, entendeu? Então, é... Bora lá acompanhar pra saber como é que ficou Sete minutos Sete minutos Aí foi a animação 3D, 2D, não sei Ou não foi assim Dá até pra perceber o jeito que eles cantaram E eu acho que a intenção foi essa mesmo Então... Animação por Killer Timbuk Gostei desse negócio Oi, Gabriel Não consegui ouvir Foi parando um pouco de espaço Intimamente, eu tô um pouco distante É que eu tô em outro planeta Vem buscar sucesso pra toda minha ganha Mas nunca foram grandes assim Eu tenho um monstro dentro de mim O lado é sombrio que só me fala Não, mas amanhã na mente Eu sou pouca no chão Fadas e passadas, vivo no presente Eu vejo o futuro, me chamo de vivente Que mais, demais, legal Ah, eu acredito que isso era cada noite Algumas referências eu entendi Não todas Mas é pra ser mais jovem Isso foi improvisado e tal Legal, gostei Nossa Legal Que? Vocês viram que não tem sentido? Não tem sentido Foi a Azime que assaltou Gostei dessa animação Então eu tô derrubando ele, hein? Legal O Lucas é o que corre mais engraçado Outro planeta Porque esse aqui foi de outro planeta mesmo Como eu falei Eles fizeram isso meio que improvisado e tal Vocês podem ver que as rimas, né? E as próprias palavras que eles usaram As referências, as frases Não fazem tanto sentido assim, né? Tipo, que nem a parte do Pedro Desinfetante, limpando o estante O quê? Hã? Né? Mas enfim Isso aí foi feito assim mesmo No improviso Foi umas rimas jogadas ali Pelo menos eu acredito E teve uma produção menos inferior Do que as outras, né? Mas meio Que não foi de propósito Mas foi de propósito, entendeu? Não era pra ser de propósito Mas acabou sendo de propósito, né? Então é isso Gostei Muito bacana Muito legal Uma grande vibe Bem boa E a letra não me vou nem comentar E aí que sai de minha opinião também Não tem nada a reclamar também, não E agora o próximo Por último que eu vou estar reagindo Vai ser o rap do Rock Lee e Neji E esse eu tô curiosa Pra saber como ele ficou Desses três É o que eu mais quero saber Como é que ficou Ai, Pedro Tô começando a gostar do Pedro O que que é isso? Eu já gostava Mas eu tô começando a gostar mais A letra foi feita pelo Lucas Gabriel Eu ia perguntar Cadê a referência dos personagens Acabou de ter Ai O que que é isso? E me chamam de rock, Lee Quando se encontra o equilíbrio O mundo é nosso Tem dia que perde, dia que cai Dia que bate, dia que apanha Dia que cai, no outro levanta E é isso que nos torna mais fortes Bem, eu só quero tanto Somos deus exclusivos e tchau Não é mim, meu roxo é fanto E eles sempre vão dizer que é sorte Até verem nosso nome na flor Vestir assim, outro triplo da paz em mim Mano uma vitória Não te faz um vencedor Assim como uma derrota Não te faz um perdedor Frase mais verdadeira desse trem É tolente trabalho Sigo dando o máximo Tem dias que eu sacanho E me sinto um gênio E me chamam de nex E tem dias que eu sacanho E me esforço ao extremo E me chamam de rock, Lee Tem dias que eu sacanho E me sinto um gênio A vibe boa, mas... E tem dias que eu sacanho E me esforço ao extremo E me chamam de rock, Lee Bom, eu gostei, assim... Algumas referências legais Gostei muito do jeito que o Gabriel cantou Que o Gabriel, menos... Gostei muito do jeito que o Pablo cantou Gostei muito do jeito que o Pedro cantou, né? Os dois também se completam Gosto muito dessa combinação Gosto muito do jeito que o Pablo canta, sabe? Ele sabe usar muito bem o audio-tune e tal Gosto da voz do Pedro também, né? Parece que agora eu tô gostando mais do que eu já gostava, né? Porque eu reagi o rap dele antes de eu estar reagindo isso aqui, né? Então, incrível, né? Muito bom E eu peguei algumas referências Outras não E assistimos em records, né? A gente não tem que ficar lutando Pra poder tentar entender, não Mas foi meio que baseado Tanto no Neji como no Rock, Lee E as referências sobre os personagens A gente também viu na letra da música, né? Então, eu gostei da mixagem, né? Muito boa, como sempre E... Não teve edição, né? Teve apenas as letras ali embaixo Então, ficou legal Nada demais E, resumindo, eu gostei desses negócios aqui que eu ouvi, né? Desses três negócios Desses três regras Dessas três músicas Parabéns, meninos Vocês arrasam Vocês cantando demais, tá certo? Mas é só isso Se você tiver outra coisa pra poder comentar É só falar aí Tá certo? Então, é um beijo, né? Fiquem com Deus A gente se vê por aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau